Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nos tá cerca de Ibo, Sopway Swing Masters Organizando Events, Conferences of Weddings Mister de Luz Sound, Staging, DJ Trossing of Let's Screen Swing Masters tá clá paz e bo fiesta um éxito Swing Masters E agora, Sopimix Studio e Plataforma de Podcast de Aruba tá presentada Startup Aruba cu Credits Tune in agora e a essa compa Startup o negocio via a guia de Credits Bom dia, boa tarde, boa noite Coi informacion é muito valioso A partir de Ibo no Coquia Startup E na última semana Nos papi de atopico Nang maneira Ideia, como ta formula Essa aqui Di concepito Paideia Market Research Combo Ta assim Essa aqui Bom marketing mix Cota importante Pa añadidimo Business Plan E Awe Nostou vai papi finalmente Di Bo Unique Selling Position Of Unique Selling Point E Kiko é sa que te relata Of con te relata Com o Financial Plan Também Nostou un Invitado especial Awe Papi tocante Signature Experiences Program E Nostou Dés In total Dos Invitados Especial Awe Que nem Tou vai introducir Órgina Dés Nostou Isha Kok Aruba Tourism Authority E Nostou Edward Erasmus Mita vai Passer Para vosso Aventures Para vosso Introduzir Vosso Mês Ladies First Ok Um feliz Dia Bom dia Boa noite Boa tarde Mi Nome Isha Kok Mita Trajando Na Ata Mita Product Specialist E Manera Nathalie Menciona Dem Ata Nossa Cria E Aruba Signature Experience Lo Qual Mil Papi Tiki Mas Dile Dem Durante De Show Bom Dia Boa tarde Boa noite Mi Mita Representa Erasmus Consulting Entraining Como Consultant E Credits Coach In Diferente Areas Entre Outre Areas Financiero Cost Price Bering Cifras Guide Cliente E Para Me Do Placer Segur Para Ter Presente A O Sessão Aqui No Unique Selling Point a Aruba, nós temos que pinpointar durante um ano diferentes nichas onde nós queremos implementar ou expandir o que nós temos atualmente. E pensando em brainstorming sobre os anos, nós temos que fazer diferentes researches, diferentes planos, destination development plan, nós temos um nicho market roadmap, um nicho roadmap, um wedding romance e nós temos que fazer e nós temos que comparatórios aqui na nossa WACU que temos uma oportunidade para expandir a três diferentes nichas, localidade de wellness, adventure e romance, mas cultura. É uma oportunidade como destination que nós podemos catarar para os turistas a um nível mais alto, uma qualidade diferente, uma experiência completamente diferente. E pensando em que nós podemos puxar, que nós podemos catalyzer o projeto, o programa aqui, que vem de lante, nós vem com a Aruba Signature Experience, junto com o Crédito Saruba e, em caso, que também API, nós temos que set-up em que uma trajetória com a gente que tem uma ideia, que tem uma chispa de algo que não tem na cabeça, e esse é o momento para começar a trazer a frente. Nós temos que, dentro de uma crise, sempre a ideia de que comece a bloom, e é certo que nós queremos sacar também, nós estamos com a coisa que não estamos com essa paz acaba, mas nós queremos fazer de uma maneira estrutural com a destinação também para crescer e nos turistas no futuro também. e, en o corte, a Aruba Signature Experience está uma maneira para educar nos entrepreneurs, na existência ou não existência, para b降recer três nistas na aqui. Então, a romance, a wellness e a adventure, minha missa, podendo ser que a low impact parte, a adventure, para a b referredca, e isso é uma trajetória onde a Comissão Kana é que a gente tem que a ideia aqui é que a gente tem que treinado por a API por a curso de Somal Business Academy e a gente tem que trein para fazer um business plan e depois a gente tem que a Cretz Aruba para finalizar touches para o financial advisors aqui e, hopefully, a boa trajetória e a toda ideia que a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem que a Aruba Signature Experience e a Criteria Santos é que a gente tem que a gente tem que a gente tem que Curated Experiences Que eu posso trazer de lante Eu espero que eu tenha ideia, eu espero que eu tenha talento Eu espero que eu tenha um específico Que eu não posso convertir De uma experiência única E eu sei que nós temos que propel Nós temos que puxar Que é a Aruba Signature Experience Um projeto de um ano Mas eu acho que é um trajeto de três ou quatro anos Vamos, três anos Nosso mensagem Mas é possível crescer E agora eu posso propel A Aruba Signature Experience Como um destination E agora eu posso trazer de parte de promocional E parte de mercadeio E agora eu posso explicar O que é importante para Aruba Primeiro que a crise se dá Nós temos a palavra de over-tourism Nós temos que ter um Nós temos muito Nós temos que ter uma Aruba Nós temos que ter uma liberdade A crise se dá E a gente está contenta E a isla está baixa E não é a realidade Que nós vivemos com a isla baixa Nós estamos sumamente dependendo Highly And I mean Solely dependendo De momento aqui Quase De turismo Mas se nós temos que ter um nicho E mesmo 10 anos Que eu vou ter um nicho Com o ingresso Portanto, nós vamos Porque o ingresso Que o ingresso É a porta Asta mais alta Então, o que nós temos Com o footprint Para o turismo Que tem na Aruba Por diminuir A certa extenda Mas nós temos que ter um Livestyle Que nós queremos Então, é claro que a gente tem uma boa vida, mas a gente é muito ligada com a mão de turistas com a drença. A gente tem que se concentrar na parte do nicho, não é só para reduzir a hora, não é só para a hora que a gente tem uma camada existente, mas não é, mas a gente tem que crescer um pouco. A gente tem que crescer com uma certa meta, a gente tem que crescer em qualidade, a gente tem que dar um produto desejável, e a gente tem que se sentir a pressão, e a gente tem que crescer com natural resources, porque as resources não estão a proteger, e não estão a usar do momento que estão a andar. Então, é importante, agora nós vamos fazer um nicho, nós podemos dar um valor econômico, mas nós podemos slowly ralhar, e ir atrás de quantos gente tem a ver, e nós podemos baixar, e ser slowly, mas surely, para que você tenha um pouco mais confortável, e que nós vivemos de uma boa família, e que nós estamos proclamando desde décadas, como nós estamos comendo, E isso é importante para a AIDEC e para a Turinia, é verdade, compreendente, é importante para nós, como a comunidade na Europa, e também para a automatinga, e também para as emprego que nós vamos explicar, e para a gente que ainda não atende, A Small Business Academy, e a Europa Signature Experience, se tem alguém que ainda quer participar por exemplo, curado com o processo de canal, como não pode aplicar? Então, no momento aqui se eu notar a dia 1 de outubro a kick-off é a small business que eu quero, no qual é uma parte de regressação que eu tomo lugar para o MECC no momento aqui não está possível mais para joinha o grupo aqui você começa a começar a acabar, não está em derrubar, não está muito lá para poder entrar em gel. Não está quita, se eu tenho uma ideia e botar, serve, e não vai skibir um business plan que estou full-fledged vou pôr, aosnog, entregar um business plan na crédito de sarroba, no caso aqui nós usamos não como um filter nós usamos como um expert, inclusive, que é o financial, e nada vai ajudar nós a dar um filter quem está a meter os critérios na nicho. Então, se eu botar um business plan que eu vou dizer, I can do it myself I have the experience minha igreja se acaba no passado skibir, botar o bairro da crédito de sarroba botar, fill in o formulário e não vou pôr, comecei a caminhar de financial advisor, não está ajudado pero se é contente, não vem com um plano, não está claro mas sobre, não, não foi ajudado skibir plano, pensei tem outra trajetória na rua com o ajudado, que é isso aqui, não e depois, na dezembro nós vamos comunicar com o crédito porque quem tem isso não tem muita critério vai começar a pagar e nós vamos começar a lançar e vai dar uma colaboração que é cinco companhias na AAC cinco pessoas na AAC e nós vamos fazer isso aqui nós vamos dar um tono de voz um branding a visual, coletro, as fotografias que eu tenho medo do produto e já não, nós estamos começando a lançar no mercado o que acontece com cada trajetória cada step de trajetória que é agora eu tenho um API que eu estou ajudando o centro para mim que é um crédito que é questionável financially como é que é que é e eu vou dar parte o motor de mercadeio de promoção que a AAC está pegando por trás mas eu tenho ideia eu tenho conceito que eu estou aqui que é a AAC e a nossa UDA eu vou rompendo e ter um top que não tem a AAC mas tem a experiência que não está sendo acessível na sua pessoa e gratuitamente eu vou dar um dia cinco ganadona aqui e agora eu sei que a AAC não tem a forma que a AAC cada ano nós vai renovar o contrato aqui o ciclo aqui que é a AAC que o outro ano eu trobo tem outro small business que é a minha que é a comissão para o AAC mas não tem que ter que eu vou dar para entregar o business planal para essa AAC e o outro se eu tenho um conceito que é o critério não é só indicar isso aqui não mas você tem que ter para entregar isso aqui mas se tem algo que é não tem que ter uma chance no running e assim não vai tomar mas a trajetória é pábo também sim tem diferentes recursos que eu vou por usar se você ainda está interessado para participar em seu próprio boss ou por exemplo um outro educational program que o crédito oferece mas também nós tem diferentes recursos que o crédito oferece e na nossa website nós temos por exemplo e-learning link que eu vou por pedir e é um programa online que eu vou dar para o business plan e o financial plan e também nós temos e o business plan templates e o financial plan templates na nossa website para o download e para o jenna e também sempre podemos ter contato com o crédito verdade para a guia e para o jenna e para o jenna de uma base de certas características que nós temos a estratégia que nós temos a cultura é que o turismo é tinta e o segmento aqui onde a característica não é que o trabalho e o trabalho é muito bookable At some point, não no começo, naturalmente, mas eu tenho que ter essa estrutura de websites, de bookings, de plataformas, de apps, de third party, porque at some point eu estou bookable para turistas. Eu estou bookable também para turistas para um evento recurrente. Então, esse é outro ponto também. E não por estar com essa experiência que você passa um viagem de uma década. Nós não podemos ajudar e sustentar algo assim. Nós estamos muito empolgando algo assim, naturalmente, mas não é algo que está sustentável para um ano. Nós estamos buscando uma experiência que passa continuamente e frequentemente. E o impacto é super importante. É um valor alto, um impacto alto. A gente pensa que de repente eu estou com uma palavra chiqueira algo chic, algo caro. Não necessariamente. Tem uma palavra que está lá para o básico, para os necessários humanos, para se concentrar, para o momento, get fat, high-quality food, good entertainment, até coisas, eu posso acelerar facilmente. Se eu tenho skills, se eu tenho esses resources aqui, eu posso acelerar. Então, pensando em que o BBA é um high value, é um que eu posso cobrar um excellent value, um charging fee para ele, mas não necessariamente impacta algo grande, como eu tenho que mandar buscar cada BBA fora do exterior algo específico. Então, eu acho que o BBA é um pouco mais grande, nós temos que fazer as low impact as possível, mas é um ponto de venda para o turismo primeiro. Nós temos um objetivo realístico, até a tempo, para promover a parte de descanso com o turístico, e sempre nós estamos excluindo Nenhum local de Gele, mas é geared para o turismo primeiro, mas com os turcos, e mais a foca tem três nichas aqui, o que é o Wellness Romance com o Adventure, e o que é isso aqui? Não sei se eu repito, a gente tem a parte de low impact aqui. Então, em um sentido, são diferentes critérios, que não vão ser a reivindicatória com o Experiência. Então, é um ponto, como você pode fazer a experiência, mas tem cinco sensas. Todo mundo tem cinco sensas. The more you touch them throughout an experience, of a product, um serviço, um tour, mas eu vou ter a chance de retener a informação aqui. A nós, eu vou ter a experiência. Internacionalmente, eu vou ter a experiência, um tour, eu vou ter a experiência, um tour, eu vou ter a ideia que eu vou ter a transformação de uma outra pessoa, para que você tenha algo novo, que você tenha algo importante, para que você tenha cambiado como pessoa. Então, nós temos steps, onde nós bloqueamos a trajetória aqui, e não ter a experiência de uma transformação. Não sei se eu tenho a ideia de uma pessoa, mas isso é o que eu vou ter a ideia, mas nós queremos ter um certo nível, para que você tenha a cultura, para que você tenha a história, para que você tenha algo, para que você tenha um aspecto novo, completamente novo, a desse nível de uniqueness. que você tenha um outro tipo de uniqueness. É um único para você, ou é um único para a destinação? Quão único é a verdade? E nós estamos muito críticos, e nós temos que ser uma pessoa, que não é uma pessoa que está malha, mas nós queremos estar diferente, porque todas as coisas que a gente tem a pensar, é possível. Mas eu sempre falo assim, se eu não pensar algo, uma pessoa é uma pessoa que está malha, mas é uma pessoa que está malha, que é uma pessoa que está malha, que é uma pessoa que está malha, que é uma pessoa que está malha, e é melhor quando a gente fala, uma pessoa que está malha, que é uma pessoa que está malha, que você tenhavalho como o pr autoridade, você diga, você pode fazer o prazer? E essa é uma pessoa que está malha, você pode fazer isso? E isso é uma pessoa que você também tivesse umؤTION Dasソittadian, que tem uma Christina de Bali. Porque a gente tem um diagnóstico derineira, Ele fala, o motivo de um aspecto, você pode de ter Проissão, deixe um estilo de destruição, de ter umOpso até mesmo. Você pode fazer um salão mais experiente, e você também tem um aspecto de halfwayão de nao? que ajuda a nós. E essa é também de uma parte que não sei bring at the table para a pessoa. Mas tem ideia aqui portai por meio dos anos trago nele, mas depois comece a crescer. How do you make it much more exciting, much more immersive, much more experiential? And essa é toque a nossa trajetória como learning curve. Educational platform, mas cultura. Nos quer, nos bevolking, the entrepreneurs vai conosco-me, como destination. Ok? Vamos começar a educar. A nós, educador, não bebiar, tem a noção que é o que é aqui que é mesmo. Pero vou falar com um random person, não é que é um experience de saque para mim. Pero é um experimento muito mais. E nada, o que é, o que é, é muito mais que nós quer que comece a ajuda a implementar. E devemos aqui até virar mais uma parte educadora, não é que pensa que nós estamos educando by no means, mas nós estamos pura de ter esse knowledge, não é que nós estamos aí, diferentemente com a gente, mas open bar, mas hub bar para a gente. Share a knowledge. Correto. E assim, hopefully, nós podemos weave into the structure que nós vamos nos encontrar no futuro. também. Sim, eu vou falar sobre o nosso website, de Aruba Signature Experiences, também tem insights tocante e três nichos de aqui. Uma coisa que tem diferente informação, muito interessante e valiosa. Tem algo mais que eu quero compartilhar de insights de aqui, que é um downloadable arriba e o website, para isso que você está interessado. Tem um exemplo para o nosso nicho de aqui, para o que você está pensando, pensar em direção aqui? Tem, me Gulf War II, a última forma, que ninguém vai saber sobre o midre e o Pintre. Tem uma página aqui, eu vou falar da minha vida, fundamentalmente em um tempo, Então, a gente realmente retratou completamente. Então, a gente vai lá, e a gente vai lá. Não é espetacular. A nossa pesquisa, a gente vai lá. Eu acho que é normal. Mas eu vou lá em Newfoundland, em Canadá. Ou eu não sei, mas eu vou lá em Canadá, claro. Então, a gente vai lá. 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 A gente vai lá! Eu não posso orar mais lá em Aruba. Por tanto, não é viajar. Mas. É possível. A gente vai lá. É malável. A gente vai lá com a experiência... ...avens compramos aqui... ...a experiência de bocath colors. A gente vai lá. Então, pra gente, porém. E agora, se vê aí, a gente vai lá. Então, é possível. Não, é coisa que está ridícula. Nós nunca podemos conseguir. Você não tem provado. Mas essas coisas existem por um motivo, por um motivo. Eles estão buscando isso aqui. Nós temos três bocadinhas, né? Nós temos uma pesquisa. Então, é um pequeno negócio de um caso. Cada um de três nichas estão aqui. Então, é downloadable.com.br e todos os que estão buscando. Então, todos os que estão buscando. Nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho. Eles não podem ter conhecimento. Não têm informação que estão passando com a ideia. Nós temos uma pesquisa. Sim, vamos sempre usar isso aqui como uma base. Mas é uma pesquisa como um critério, como uma pessoa. Quem escreveu? Nós temos uma pesquisa de romances. Nós temos uma pesquisa de romances. Você não pode vender, você não pode fazer, você não pode fazer, você não é uma pessoa romântica, vai ser difícil de vender. Então, se lembre-se de que você não tem um plano de business, mas isso dá um gistro de informação que você pode aplicar para algo que você pode ser no coração. Então, você pode ser um chefe, você pode ser um chefe. Como você pode fazer mais experiência, você pode ver se ele, ok, na Nord-Coste nós estamos trazendo um deck, então ele não pode vir, naturalmente, nós temos que vergonha de outras coisas, ou seja, tem um critério, não tenho respeito a lei natural, de ambiente, R.O.P.V.I., mas isso é ok, não é só a luz, mas eu tenho que colocar aqui dentro do estúdio mesmo, mas eu faço algo super simples, como um saxofone que você toca, alguém que você pinta, não é um sunrise, é um sunrise, não é um sunset. Então, há diferentes elementos que eu vou te interviver, que eu posso fazer isso mais do que eu não tenho. Então, tem um mercado P, mas eu tenho que buscar o mercado, eu tenho que fazer isso mais do que eu não tenho no mercado, quando eu não tenho. Então, há diferentes informações, e dentro da sua trajetória aqui, não se você consegue mais vídeos, se você tem mais de informação um pouco chiquito, pois não é para alguém que eu faço vídeo, não é que você lê isso necessariamente, e quando você consegue acessível para eu não tenho. Sim. Seguro que sim, me está escutando, e nisso que eu falo com a unique selling position está throughout, muito importante, ou que eu vou participar, ou que eu vou participar, ou que eu vou participar de um nicho aqui. Edward, portanto, uma pergunta para o Kiko, para o Kiko está em uma unique selling position? Uma unique selling position, eu vou categorizar como algo, que é um business concept único, o meu business model é único, e eu vou falar, segura e não está feio de ponto de vista de algo como comerciante, mas de ponto de vista de cliente. Eu vou fazer o meu research, e eu vou poder identificar o que o Kiko está custando, com o seguro, seguro algo, para diferenciar o mais forte do competidor. E, em realidade, há essa diferença entre o negócio e o competidor. Eu espero que eu tenha aconselhado como empresário, entrepreendeiros, que eu vou começar, sempre que eu vou me dizer, que tem um ou dois, eu espero que eu vou identificar, o que eu vou diferenciar o mais forte do competidor. Isso é uma outra fase, que eu vou criar uma unique value proposition, com o mestre, para identificar, o que eu vou diferenciar o mais forte do competidor. E algo que eu não está sendo fácil para a copia, porque não está sendo fácil para a copia, com o despedidor, se eu vou fazer o outro, e a outra gente está a copiar. Algo que eu tenho a cada vez, a pensar dois passos atrás, que eu vou dizer o mais coisa nova. Isso é algo que eu vou dar para estar exitoso, porque nenhum empresário para o treino de mercado, copie e paste, assim mesmo, se eu colocou algo em outra terraça, então eu espero que você vai gerar clientela. Tens aí que eu vou dar um preço, então eu vou fazer a nossa ideia, não é uma ideia, mas eu vou dar para o mercado, mas eu vou fazer o mercado também, quando eu quero competir, só eu vou dar uma base de preço, não é uma ideia, então eu vou dar um mercado, e no longo termo, eu vou não survive também, e isso eu vou dar para o mercado também, então eu vou dar um mercado, só para o mercado também, então eu vou dar um mercado, ou não. Módea é a base de ciclos. O que não é nossa turma como normal, está dando um tienda de banho, para para que moto saluda, para para seu caso. Se ele está com a banho, para passar, para pagar. Todos os sean da clichê, todos os step, a ideia é que nós temos um clichê, como nós temos um burro full do business model deve ter algo diferente, o pensamento depende de algo diferente, novo, quando não existe o mercado. É isso aí que nós temos bem. Nós temos um programa que é seguro atar com sua experiência e também pode dar a oportunidade sobre o conhecimento de quem o cliente prefera. Segura essa que pode dar de forma positiva. Sim, sim. Também tem um critério de que você tem a reivindicação com um higher price point, do que é a high value. É isso aí? É uma regla que é caso que a gente tem um very high price point ou é porto a low price também? Depende de a value? Nós temos um high value, não é necessariamente a true referência em um high price point, depende de que é produto ou experiência. Nós temos um produto, continuamos com o produto, não é necessário. Mas a experiência que eu tenho de frente está em inglês. Mas o turco é o inglês, tem gente medo de que é o price point. A pessoa pensa que não é que ele está capaz de pagar. Mas a willingness para pagar depende da qualidade que eu tenho estrescendo, é a qualidade e full experiência na totalidade. Eu não sei se é um price break. Ok, ele está salindo, estou dizendo algo. Ok, eu quero um price point de de cinco por cento. De cinco por cento, eu vou chegar com isso. Não tem problema. O valor do que o comerciante está colocando aqui. Mas o tipo de storytelling. E a gente tem uma coisa que é algo cultural. Nós não temos de poetas também, mas nós não temos de um conceito, de uma experiência. Tudo é necessário um value proposition for de experiência aqui, com a duna e motivação para poder expandir. Ou seja, algo como assim, nós estamos em diferentes cursos no Canadá. Tu rende, mas você pode ser beneficioso. Ah, eu tenho um amigo que é um amigo que é bom. Eu adoro com o meu amigo nome é um friends and family rate. Isso é portabona no começamento. Tu rende que é puro para ter isso off the ground. No momento em que você está sendo um legit business, tu rende em que eu guardo o serviço, como você pode fazer. E meus amigos, se eles estão com o salão de duplas, eu não tenho que fazer um ultimate quality service, mas eu não, então eu trabalho com as preis. Então, você tem um bom e um preis e um preis, e não be afraid de perguntar o que os turistas vão fazer. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, que os turistas vão fazer. o que você está com o Willing? Então, eu quero dizer, eu quero dizer, o que você tem no mercado, e essa roupa crítica, não é para o mercado. Eu quero dizer, algo de añadir necessariamente. Eu quero dizer, o que é win-win thinking, não é verdade? Eu quero dizer, o uso de diferentes suppliers, diferentes recursos, eu não tenho que pagar, o fair pricing é necessário. E, eu quero dizer, eu quero dizer, que o PIB também custa uma massa boa, ou que a gente tem uma startup fase, mas no final, quando a business está ongoing, você vai ser sempre um win-win. E aí você pode beneficiar por a fulle supply chain, mas você pode ver que isso existe. Se me pode estar aqui em parte, de que é o pricing, eu espero que você tenha uma grande diferente factura, como o volume, quanto volume, o local que você oferece, olha o que você espera. Eu espero que você tenha uma experiência que você tenha que ir atrás de gente. E se você tem uma lixa. E se você tem um bom sono para massa? É não importa se o preço é até 80 dólares, mas se você tem um produto de massa, deixe ele ser massa. Ah, não é massa. O que vai você ter que pagar por isso, baseado em valor. E isso é uma escolha consciente. Você pode pensar em um nicho, um low volume, se você tem um low volume, você explores esse preço, por isso que você se reconhece, Variedade, quando a variedade tem experiência aqui para o consumidor. Mais variedade, mais caro é o processo que está aberto para pôr Rony. Visibility, também é um gosto. Com roupa, envolve-se com intensa contato com o cliente, com o consumidor, automática, tu costas ou não? Tu costas roupa personalizada? Também te costas mais placas. Então, todo tipo de factores que você tem com isso, como eu disse aqui, saque de value que eu vou oferecer, saque de premium price que eu vou oferecer para o meu produto. Então, aqui eu vou fazer o research. Eu tenho um bom estúdio de mercado. Quanto eu vou esperar, eu vou comprar. Eu vou fazer o uso de serviços aqui. E agora eu vou postar para fazer um bom preço. E não é algo fácil. Eu tenho uma experiência também. Eu tenho uma companhia aqui. E seguro que você está conduzindo... Eu vou estudar, eu vou trial and error também. Então, você está seguindo o processo. E agora eu vou dizer, ok, isso é isso. Saque de valor que eu vou oferecer. Saque de preço que o consumidor está willing para pagar. Que, naturalmente, você pode fazer um suficiente return de investimento. E um suficiente return. E agora eu vou ter suficiência de profitabilidade que eu vou ajudar a crescer a companhia. SEMOÉ. SEMOÉ DE OKOI De acordo o modelo que eu vou ter mencionado, Ele formular o business model, em HACI e o de mercado de poesia, E na final, uma hora de saque me tem que vouter falar, de um bom financiamento. De rekening de custo, de venda de preis. Qual a importante etapa um empreendedor vai ter um financiamento? Ou tem um startup? É super importante. O financial plan é um componente com o rendimento que é financiado. O financial plan é o contato, o mestre, o contato, o mestre, o mestre, o mestre. Se o negócio está com a placa, se não, se não, se não, se não, se não. O financial plan é junto, tudo o que eu escrevi no meu business plan, toda a história, o bom produto, o bom mercado, o bom mercado, o bom operação, tudo isso aqui não é o que eu refleto no meu financial plan. E, hopefully, é refletir também com a companhia que está financiaramente sostenível no longo termo. É super importante. Minha experiência está hoje em viajo, vou apresentar um financial plan a uma companhia que está financiando créditos, por exemplo, a um banco, a um número 1. Isso é o primeiro, porque é um bom trabalho, é um bom trabalho que é com um bom... Eu ainda vou dar um cifre, está bom para escolher se é um bom trabalho de um outro ou se não. Então, você está dando um forecast que você está projetando, em termos de turnovers. se é projeccionando, se é tendo que a lógica de job, se é um cifre, não está overinflated, e, hopefully, a minha casa, é um bom detalhe, se eu lhes esse restante de report, porque você sabe, eu tenho um debate, se eu não é o pessoal na guia para fine-tune e parte aqui. O que é importante para o entrepreneur rekening com a hora que está trajando o seu forecast? Se você sabe que é o primeiro financer, por exemplo, que vai analisar. Se não se pode começar, por exemplo, o costo, como você sabe o preço? Diferentes estratégias para usar o preço? Correto. Um forecast sempre começa o que você espera na venda, para o sales. O sales vai determinar também quanto rende para o mestre, o costo de goods e tudo é outro aspecto relacionado com o gasto. O sales forecast é super importante. Isso é o mais difícil para preparar o financiamento. Então, é um experiência novo, um produto novo. Quem vai comprar? Quanto pode vender? É uma disciplina, mas vamos estar realístico com o mês, vamos entrar em um plano. Por isso que a base diária é o quanto a metáfora vai vender, de hão que vier, que colote suma com o. Realisticamente está halbado. Vamos verta a série uma base, naturalmente vamos ter de conta que depende de tipo de experiência está, tem simão, pode vender menos, tem weekend pode vender mais, depende de que tipo de produto e demanda, quanto é o fluxo. A base de série, vamos criar um um monthly forecast, e vou portar naturalmente de um seasonal, para o lunes com o que vai estar. Se está, se é certa luna, não vai estar mais duro, outra luna, não vai estar menos duro. Então, agora vou chegar num ano de planning, para o sales. A mí sempre pensa, porque se está realístico, não muito conservativo, mas não muito optimista, tampouco. E esse é o ponto de salida, uma vez vou te mostrar o seu forecast, vou dizer que estou confortável com ele, e agora vou poder afetá-lo dentro outro elemento, no custo, se você está vendendo produto, que está quase o produto aqui, quanto a gente vai estar para poder caterar o tipo de produto aqui, porque vou dizer que vou vender 10 mil florins de um dia, vou dar um trimestre de gente, a salesperson que vai poder handle, é bem daí também, vou dizer que uma pessoa só vai handle, isso pode ser realístico, se eu vou dar um de uma demanda, que vou fazer, mercadeia, que vou fazer, para o seguro, que pode alcançar 20 anos, e assim, vou conseguir drier a doutor, quanto a outro gasto operacional. Qual a gasto não fijo, que pode ter um reto de renta, ou de expensas também, que... Utilidades, sim. E se está em dor, nós temos um outro especial guest, surprise. Bom dia, bom tarde, boa noite, nature, Oliver, não. Mano, você está, Oliver Vieira, meu colega de Credits Aruba, e nós vamos join a cláusura, e season de Startup Aruba. Obrigado, Oliver. Obrigado. Sim, papiando, eu rei de financial planning, com importante essa quita, ora que pode trahano o business plan, é parte mais, é que, é core, de ora que pode trahano o business plan. Minuta, querida, de uma parte, vamos dizer, não está deelco financiamento, investimento, tipo coisa assim, é que, é uma coisa que a minha financeira tem um priority, ou outra área, ou seja, toda a área é importante então é muito difícil para pôner em balanço mas seguro que o financiamento é uma outra dorsalagem de bilhões aqui que nós estamos como direcção para a companhia financeiramente então aqui que a liberdade pode ser investido correto sim, então para o plano de investimento o financiamento está inserido em o investimento quanto Kiko tem agora invertir, quão importante sabe que está a Euripa incorporando? super importante, mas eu sei também está inserir a quanta placa para o FIA o financiamento tomará de inicial investimento, como que é assim se está se está em mercancia quanto você compra para o start com o equipamento se pode também fixar o location o leasehold improvements quanto isso também custa entre o auto por exemplo se você tem um auto para o delivery o conseguir entrega é ilusione e o equipamento acumula é muito diferente porque o equipamento você tem um auto que você tem um produto não tem o negócio então eu tenho prioridade porque o equipamento acumula é um 투о e depois eu tenho um bagagem de exercício do mesmo primeiro raio então eu tenho um coletivo então eu tenho um coletivo Sim, isso é muito importante. Traga uma wish list para mim, apenas uma turquoise, e depois... É o melhor cenário. É o melhor cenário. É o que é realmente essencial, o que vai começar. E a base, eu vou definir o quanto é fia. É o que eu vou dar conta, mas é o que é necessário. Sim, sim. Agora, eu vou falar sobre o custo. Eu vou falar sobre o custo, o custo, o custo, a estratégia orientada. O que agora eu vou implementar? O que agora eu vou implementar? A estratégia orientada é o mercado que normalmente tem o poder competitivo, que vai dominar o mercado, então talvez não tenha muitos competidores. como eu falo. Eu vou usar o custo, tipo o produto, como base para set o preço. Eu vou usar o mark-up system, ou o profit margin system, e talvez eu vou comprar um pouco mais, se não tem muitos competidores no mercado. Dificilmente, eu vou ter uma indústria onde eu vou pensar que não tem muitos competidores. É um custo-orientado método, eu vou usar ele, agora que eu não tenho que ter um custo competitivo, ou não tenho que ter um custo com o custo. O custo é a base para o custo, o custo é 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 o custo que eu vou usar. Eu quero fazer um custo de recovery, eu quero ganhar uma certa suma. Apple, por exemplo, é o custo dominante do mercado, não usa o custo-orientado, mas não tem um preço para um produto, não tem muitos competidores no mercado. Então, não tem um brand grande que é o custo de mercado. muito importante, porque eu vou assumir que eu vou diferenciar o mesmo, mas eu vou ter um solid brand no mercado, nesse sentido que eu vou ter um high customer loyalty, que não está confiando, não está fiel na boa, que eu tenho também power para pedir um pouquinho mais, para cobrar um pouquinho mais. para mencionar competitor-oriented strategy, por explica-nos, nos followers que não sabem. Competitor-oriented, mas o mercado não é onde eu vou ter um pouco mais competência. Eu vou ter competido no mercado, ou eu vou ter um mercado onde o consumidor, é um pouco fácil jumpar de um para o outro, a base de preço ou de experiência que eu tenho. Eu sempre vou monitorar os competidores quando está atua, nada está errado com isso, então todos os competidores estão assistindo. A base de preço, eu vou ter um preço, eu vou ter um mercado aqui, que o preço de todos os competidores está quase similar, o único caminho é diferenciar com o custo de outro. Ou a unique selling position. Exato. E não é a unique selling position, então eu vou ter que competir à base de outro custo com o preço. A competição aqui, não está monitorando outro hobby closely, e facilmente o consumidor vai ter um para o outro. para a base de preço para o outro. é claro, o mercado, o segmento aqui, não está conflito com o outro de outra forma. É verdade, é um preço especial para locais, um preço especial para turistas. turistas, não está compreendendo que seja normal, não está algo com o local que pagam sem ticket ou mesmo que pagam sem hobby. Mas o que eu posso segmentar o mercado? e foralço, uma empresa com 90% do seu income dependendo do turismo, então, 18% do local que você vai consumir, não tem muito impacto. não tem muito. Depende do tipo de advertência, sim. Então, se você vai advertir constantemente, o local está... Então, se você tem uma estratégia boa para promover isso aqui. e depois, o restaurante está na rua pra cá. Então, uma empresa com o local a gente vai promover o Facebook, um websiteFT, com o local preço. Um salto no radio, por exemplo. Um salto do local, e uma empresa atualestion, uma empresa pro casal, a gente vai advertenção. Então, é um tipo um como um cartão de loyalty, tipo assim. Como empresário, eu tenho que saber o que é o resultado. O que está vendendo um desconto específico em uma empresa. Exatamente. Eu tenho uma companhia de desconto senior. Em 60+, eu imagino que as pessoas têm uma idade de pensão, têm um pouco menos entrada. É lógico que você tem um benefício extra. E o cliente está rápido. A pessoa que está em 30 anos, não está rápido. A pessoa que está em 60+, tem um desconto. Eu tenho que vender também. Eu tenho que segmentar um bom mercado, com o foco sobre o preço discriminado. Mas tem um bom contato com esse monitor com o cliente. Será que você está aplicável também para niche markets? Nós não temos um critério especificamente pesado aqui, mas sim, principalmente para turistas, que conhecem para o local. Nós temos mais com os turistas, uma experiência, nós temos mais com os turistas, um embasador, um embasador. porque eles são os que são que cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. que o cliente já foi, então, se você está a nível dos... Não importa que o embasador explica o que tem, parte da discriminação, que vai ser a price discrimination, está de um vordo, para você, não vai ter um detalhe que vai determinar o que é possível. Não vai ter uma organização, uma companhia, qualquer estrutura, que é uma pessoa que vem com eles, mas sim, tem um benefício, para ter mais gente na sua parte, para ter experiência, para ter história, gente vai testar algo, mas não vai testar, para os trade officers, então, não vai ter experiência, para ter qualidade, então, a hora com press, porque, temos um bom emprego, que traga, naturalmente, e você tem um... que você tem um desconto, que você tem um desconto interessante, e você tem um desconto interessante, então, você tem um problema, você tem um problema, e você tem um problema, Informação com mais gente também. Pleasant surprise. É tão fácil como você chega na final, você fala, oh, oh, I didn't know this. Mas eu não sei. Mas é uma coisa boa. Então você assina a word of mouth da ajuda exponencialmente para por três a saque. Um turista, um local, não necessariamente, um local está todo o caminho com turistas. Está ajudado, é donado o serviço, é donado a recomendação, um waitress, um waitress por é uma forma de embajador para todos eles na Aruba para fazer a informação. Você não sabe algo, é algo recomendável, é algo bizarro, é algo que você sabe. Então isso dá um insight para que você tenha um base um tipo mais grande também para que eles possam promover a word of mouth. Por exemplo, quando você está no restaurante, você não sabe o que você está no menu, você está no ponto de waitress. Você está no nome? Sim, mas você está no nome? Você está no nome? É verdade. Você está no nome? Você está no nome? Você está no nome? É um embajador e agora é dia restaurante. Neste momento. Nós temos outras strategies para a propriedade a propriedade a propriedade que agora essa bomba você está aqui. A propriedade a propriedade é um grupo de produtos. Você não vai ir a cross-comporta para promover tudo. Se eu lançar um produto novo, eu saque com o cliente que vai reagir, eu vou fazer uma estratégia de promoção. Mas isso é um elemento fácil de uma boa estratégia. Eu vou estar selecionando o que eu vou aplicar, o que eu vou usar. Claro, é um gimmick para atrair o cliente, para não oferecer algum descuento, algum custo. E o produto não está overstockado. Interessante e importante. Sempre o descuento para aplicar. O produto não está móvido. Compreende preis e promove as coisas para os consumidores. Mas isso é uma estratégia standard, que é uma boa estratégia. Quando você usa paquete ou item para a companhia, para o business, você está selecionando. Você tem uma certa escolha, uma certa abordagem. Que hora eu vou aplicar e para o Kiko. Se você tem um overstock, você vai baixar o preço. Porque atraje mais clientes. Porque crea um gimmick, um hype social media. Um certo produto novo. Bem try out. Vou aplicar isso aqui. Isso é a dúvida. É um bom negócio. Para que você goste de comprar, um bom negócio. 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 Analogamento, um bom negócio. Um bom negócio. Um bom negócio aqui. Um bom negócio. Então, depois de um dia, o primeiro dia de 28 anos, você compra e você vai ter uma compra e você vai ter uma compra. Então, você vai ter uma compra. Um viaje vai ter uma experiência e vai ter um preço mais barato. Agora eu posso tentar isso. Agora você vai ter valor, e você vai ter uma compra. Então, você vai ter uma compra. Eu gosto de ter uma compra. Eu gosto de ter uma compra. Uma loyaltia. Você vai ter uma compra. É uma experiência. Você vai ter uma compra. É uma compra. Tem uma compra. Tem uma compra. Tem uma razão específica. É uma curiosidade que o cliente que deve ter uma página ou plataforma de social media está passando. É um tipo de hype. Nós temos uma propriedade a proposta única e com a rol de essa guitarra. Agora você vai ter uma compra. Nós temos uma experiência como um único selling point. Como você vai ter valor? Como você vai ter uma compra? Eu sei. É uma pergunta difícil. Eu não posso dizer que você vai ter uma compra que eu vou ter um curso e um curso mais longo. Então, você vai ter uma guia. É interessante. Então, é uma guia que está trazendo para a Canada. Eu tenho mais informações. A gente tem um pouco mais de insight, porque há muitos fatores, como se torna o produto para a hora, para o tamanho da personalização. com o tempo, e tudo isso é bom mesmo por win it back e está viable, bom mesmo porque é também que está viable back para subir e a qualidade vai estar super mais alto por pedir um price point mais alto é detalhes sim, mas não é é verdade é verdade, então é ponto não é que está intangible é experience é uma cifra é algo que está completamente novo e é verdade é um modelo que você pode calcular não tem um vasto método para fazer o primeiro é é um naturalmente tem um factor e aspectos que você pode dizer é verdade, é um único, diferente não tem outro que você pode comparar então você pode ver mais mais alto e você tem mais valor para o produto tem mais local para o oferecer tem mas não tem não tem um concreto modelo que você pode passar aqui então você tem um trial and error é test é é uma pilot base como o mercado reageir e mesmo que a companhia start é um pilot base então pouco a pouco o restaurante por exemplo quando você está 8 minutos ou você faz o que você faz eu não vou mencionar o nome tanto o máximo então você não está dando um full experience dining então a base você não está pedindo o preço então a base você não está assim pouco a pouco com o eu vou lançar em uma large scale e pedindo o preço alto todo dia você vai comer e não segura a experiência diferente assim é bom eu não há a experiência que não sabe como o preço certo para o tipo de o preço é um grupo selecto que você oferece isso aqui na dia e no momento quando você começa a try and error você vai a resistência porque você vai prestar alto mas você pode me dizer que você tem mercado não é que você tem mercado se você gosta general mas você gosta de um produto general que você tem bonitza que é completamente legal mas não é necessário tomar valor mas eu não gosto de um pecado de um cuisine experiência para mim é muito resistente para mim como eu não sei como eu devo ser chefe ok não eu não estou bem então uma companhia para mim pessoal que eu não gosto para mim que eu sei esse que eu tenho o target eu não tenho o para ponta eu estou resistente para mim 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 não tem muito de colinares custa frio custa frio ok give me então eu não vou para mim que eu vou dizer quem vai para mim que eu considero também bom bom para ajudar a forma e para ser real e não a gente tem uma opinião em tur costa pouco Conhece o mercado. A ou seja, em 50 flores. Então, é importante ter o valor de um dia ainda. Mas também, não é só como você pode decidir, mas também é ok, mas eu vou indicar quem tem a sua clientela. Então, se você não tem mercadeira, se você não tem esse mercadeiro, você tem um super único coisa, super experiência, mas eu não sei, então você tem um problema. Então, em outra banda, se você está precisando, você está em tal área, para você também propagar, eu vou dizer mais uma coisa, que meus produtos são um dragão popular entre um time de 5 anos. Mas você tem eles, então, você tem que ter objetivo de uma grande seja adolescente. Você tem um mismatório. Então, se você tem qualquer um negócio, você tem que ter clienteiras. Então, porém, acho que é um ato, por um trabalho de pessoas que estão interessadas, que estão interessadas, elas estão interessadas, elas estão interessadas, elas estão interessadas, elas estão interessadas. Sim, para comprar um produto. Então, por exemplo, se você tem um Instagram, Tik Tok, com a Cineca, não é da bíblia de uma cultura de uma cultura mais jovem. Antes, vamos segmentar agora um trabalho com a pesquisa de valor, essa combinação de econa. Se a Boutinho é a base é boa, o que é o start, vamos começar com uma boa indicação para a Boutinho. E uma coisa importante é o mais específico do nicho está mais bom para o mercado de amistade, mais targetado para o mercado de amistade. E mais efetivo está também. Exato. Diz para mencionar, o COS sempre é uma queda corda, eu fiz um intervio com o CEO de Ferrari, a dona Pontreira, de como não está advertindo para a televisão. Ele diz sempre, para sobre mim, compra dona, não está a televisão. Outra coisa é sempre que a colega se chama e diz, é verdade, essa é preciso onde a sua bíblia é só onde está advertindo, como está advertindo. Eu sempre tenho assim também, que a gente tem tipo de experiência. O ideal é que você está aqui. 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 Então, você está aqui. O ideal é que 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 você está aqui. Aqui, continuamente, não sei porque é elaborado. Não está um one-time shot. Nossa boca, em uma trajetória de três anos, passou, eu tenho que sair para nós, não paga também, em uma trajetória, o acordo, o nome do povo, é uma learning curve, nós não podemos assumir, como você está chegando assim, você tem um dia, então, claro, eu não vou dar uma walk-away. Despeçando isso, o que vai começar a ser estruturalmente durante de um ano aqui, e também agora, na próxima trajetória, vem, essa gente tem um pouco mais ideia, o que é isso? Não me comece a sentir, não me comece a sentir um pouco mais, ok, now I have to grasp on what they're talking about. E por ter de três anos, ok, now I know what they're talking about, ok, a homem deve começar a vir com a minha besta. Então, é um trajetória que a homem, o porco, começa a sentir um pouco mais de gele, pero, de alguma maneira, não está ansiosamente buscando experiências que está única, que está distinguindo a destinação do Caribe. Nós vivemos, estamos comparando mesmo com o Caribe, e nós queremos vir com coisas que estão correndo, e diz, ok, é uma memória, é uma instagrammada, é uma experiência que eu posso, sim, é algo de direita, mas é daqui que nós estamos puxando para a engelador de trajetória aqui, e, bizarro de ser atrope, se tem um business plan ainda, nós tínhamos de crédito, mas é approach, não há como não para ajuda, e é análogo de distinguir, se bota a fitting e a niche, critérios que nós mesmos ter para o move forward, e vamos mencionar, onde é parte de benefício, é a engelador de trajetória, quando nós tínhamos excesso de recursos antes. Videógrafo, content designer, social media experts, fotógrafo, desculpe de um paquete, claro, para começar, mas depois de dizer, ainda tem que ter parte de promoção, com uma, de promocional mesmo, de uma maneira, Eduardo menciona, nós não quer promocional, por exemplo, onde está a cultura renda, não, você não sabe, tem renda que te ajuda, nós vamos dizer, ei, a companhia aqui, está a específica niche, just use this magazine, em que o exterior, e não, você nem um local, anything, just, bringa sua, sua, tem a companhia aqui, eu vou dizer, que está on the knot, eu estou dizendo algo, mas on the knot, está onde, e talvez seja mais proveito de gel, a outra companhia aqui, se nós falasse x, y, z, posso, está feito, isso é melhor, então, até isso aí, nossa, por exemplo, nós vamos dar, nós temos um certo budget, para cada companhia, que está bem, que nós vamos promocionar, então, a base de informações, que nós temos, é o business plan, que vamos formular, é uniqueness, e, ok, nós temos, ok, onde também, hope, a pessoa aqui, succeed, pois, nós turquemos, sucesso, creamos que há, até que é a destination, que há, então, nós vamos fazer, que a pessoa aqui, então, é parte, é beneficio, que você vai gratuitamente, engol, para formar parte, de EIS, ou de Signature Experiences, e, como tal, nós temos um contrato aqui, realmente, para três, é largo, para conhecer, a economia, que nós estamos buscando aqui, realmente. Seguro, like, a sua Facebook page, Aruba Signature Experiences, de caso, que você quer participar ainda, você vai para www.credits.com, clic na bandeira de Aruba, e você vai para a sua aplicação, e fica up to date, também tem mais informações, snippets, muita informação, valiosa, e, seguro, também, aí, agora, a sua website, www.aruba.com, registra, tem insights na que a três, niche markets, né? Correcto. Então, o que é a gente, é da Aruba, teres, o que é a Facebook, e, o que é, mesmo que, a Aruba Signature Experiences, você usa a corporate site, e, a corporate Facebook, para se não, para comunicar com a cultura, e, então, tem press releases, e, tem momentos, então, temos, tem mais, o que a trajetória. Ok, muito. É, minha parte, desse segmento, A gente tem dois statement, que não está a dúvida. Então, agora, a gente tem que fazer um negócio, porque todos querem unir, então, vamos para o que é? É statement A. E prometa, low price is a unique selling point, e de dois, tá? A fast delivery time is a unique selling point. Qual é? E para o que é? Ah, melhor que é de dois. A fast delivery? Não, não é? Não, não. Não. Não, para mim, speed, hobby biário, é, porra, em um mundo que não se vive hoje em dia, speed dá um competitive factor hobby importante, que eu vou usar na boa, na boa advantage. Não necessariamente speed no sentido de, tipo, entregar o produto ao cliente, mas speed também no sentido de que eu vou por, develop algo, então, time to market, como está trazendo a ideia aqui do mercado, para mim, com outro por, a sede. Da minha experiência, mas sim, é um conceito super importante, de que eu vou por, eu não posso quedar, dormir e guardar, e isso é que é uma boa iniciativa também, para isso que está sentado, pensa, afinal, se tem ideia, para o que a gente acaba, tem uma ideia, para o que a gente acaba, esse é o momento, não está tendo uma situação, que não pode guardar, se eu não faço o que não, outro não vai fazer. tempo está val雨u, e já, se me walk, from a consumer perspective, personal perspective, me pedi algo, me lookiá para estar fast, então, me dê o fast, e me dê o vele para paguile, e também, mesmo ponto, nos quer, nos tem hope, e tecnologia, quando nós estamos fazendo, nos quer para, tudo custa mais liger, nos quer para, se está movendo, evolved, tudo o que, te dá um benefício, na destination, em caso aqui, não estou aqui from a destination perspectiva, então fastness tem é tem su waarde para mim, um low price point again, sempre tem um waarde também mas se me referir em um signature experiences, yeah, then I can't say, ok, let's go with the low price, I have to say the other one, pero from a concern perspective yeah, fast is a nice pre-to-have Oliver? oi, eu não vou nos considerar um discounted price como um elemento que é característico para negocio mas não mesmo, mas para um tempo luta para nós, algo que é específico um eu definitivamente a para quem as pessoas não se dedicam a preis pelo menos o mais o preço é generico então era generico era bom esse volume era bem estreito com uma ideia única com experiências com algo que era um nicho era impossível? não, eu tenho uma maneira mas esse hobby é muito legal então para mim é seguro, seguro é fácil não só é fácil de entrega de produto mas é fácil mas turnarão, tipo, communication, feedback que é igual a serviço então eu porto de diferentes maneiras como o handel é o tempo entre order e delivery então eu porto de disco muito rápido cada vez é consistente então para mim é definitivamente o segundo de dois está é um statement então eu vou por isso sim ou não ou não ou qual de dois vou te preferir um high quality para um high price ou um good bargain para um less quality product personally dependendo do produto exactly so por que que hora sim que hora não dependendo do produto se eu tiver um bom experience um por que não eu vou comprar tudo para algo que está muito alto que valeu a high price que me pode enjoy it em vez que vou te comprar algo super cheap para que no end o resultado de lo que eu quero que eu quero isso é é é hang af eu vou que vai como eu vou dizer que eu quero para um pamper para mim para um dinamio um bom experience eu vou ir para um high price eu vou para algo que está esperando de bom calidad menos good qualidade é é é que serviço ou produto como buscando tá que é é uma boa bargan é boa para recurrent coisa é boa enough é que é interessante é que hora você pode aplicar um não paga a high price for this porque é worth it eu acho válido para mim para que agora para bargan e menos quality Se é a barriga parte, eu não posso barrigar por a vida de mim. Eu vou fazer de minha cabeça um good price. Um bom produto. Se eu só quero junk food, eu vou fazer de boa price. Eu não preciso de barriga. Eu vou fazer de boa price. Mas se eu for fazer um Arora Borealis, eu vou fazer de boa. Porque se eu for fazer de boa em Iceland, não me dê o que eu tenho a maior chance, então se eu for fazer de 4 horas em frio, como eu tenho um bicicleta de jackets e eles oferecem tudo, isso é a melhor experiência. E agora eu vou fazer de boa. É depender, again, food, não me forta, eu vou ir mais barriga na comida e mais barriga na outra coisa. Eu acho que o Arora Borealis não paga. Exatamente. Me requeram várias. Sim. A me requeram uma pergunta de preferência. é que é o consumidor sua preferência. Se a gente se for, eu acho que, se eu penso que eu compro uma bicicleta, eu gosto de correr bicicleta, eu acho que há valor de minha vida em uma bicicleta em uma deseada. Além disso, é outra coisa no mercado, é o passeio, é o meu carro, mas eu tenho uma preferência. Então, eu acho que é umusão, é umusão, o dinheiro que eu moro. E o dinheiro que eu moro. Então, para a bicicleta, eu sou um perfeito consumidor. Se eu não tenho nem razão a hobby, eu tenho uma preferência para a tipo de coisa. Mas eu não posso fazer a bicicleta ativamente. Eu não posso fazer a bicicleta de ponto A ou ponto B. Então, uma ou dois dias para a semana, então, liberdade, liberdade, não estou a hora que eu coloquei, etc. Então, eu não posso fazer o valor da bicicleta. Eu não posso fazer o valor da bicicleta, para comprar a bicicleta A. Mas, eu posso fazer o hobby de bicicleta assim. Então, não vale. Mas, eu não posso fazer. Na outra banda, a companhia, a sua margem, a outra massa, eu posso fazer limitação. Eu posso fazer uma placa com um consumidor que tem uma preferência. Eu posso dizer que eu quero tudo o custo de bem, então eu quero pagar o dinheiro, então eu quero tudo. Então, para mim, é uma pergunta preferência. Sim. Alright. Obrigado. Eu quero dizer que nós chegamos ao final. É o nosso último episódio. Nós temos muito graças. Nós temos muito graças. O nosso último episódio. Qual é o hobby? Qual é o hobby? Nós temos que no finalizar algo. Nós temos que nos fazer. Mas, eu seguro que nós temos mais estudos. Nós temos que receber. Nós temos, nós com a mulher. em específico, nos seguidores? Sim, todos os seguidores, com um vídeo, um comentário, etc. Nós estamos muito apreciando, nós estamos ouvindo, que nós podemos interpretar o feedback para o futuro. Nós temos planos para um novo e diferente que nós fazemos. Nós temos um propósito de 8 episódios que nós fazemos. Nós temos um propósito para o desenvolvimento. Nós temos uma simplificação, como o que nós temos, para o trabalho, para o desenvolvimento de um negócio. É muito simples. Nós temos ideias com o KVK, DC, SIAAT, 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 E notares. Também, nós temos uma informação. Correto. Nós temos um institucional, então, depois, nós temos um trabalho sobre o que é o que é mais prático. Então, comerciantes, entreprenores, notares, contores, etc. etc. Então, também, nós temos uma parte institucional, nós temos um feedback sobre o que é 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 o que é? Então, isso faz para uma conversa interessante, pelo menos. mas, então, nós temos um ponto único, de quem é o que é o que é? É o que é o que é? nós temos uma experiência com o que é a nossa experiência do Niche, ou a nossa experiência do Niche, como a experiência do Niche Focused, e a nossa experiência do Niche Focused, para nos identificar e identificar que não tem uma área com um hobby para guardar assim. Então, o nosso potencial é o que é o que é? também como um grande roubo e companhia você botava com o nosso papo que era semana passada no mercado, vamos pensar para botar um entrepeneur um comerciante um dia, está roubo e outro comparado com 20, 30 anos passada você tem que botar bem com produto dia fogo, o preço, a gente comprou é ótimo a foto aqui não? você é isso que está puxando que o mercado, você quer ir em direcção você não pode pegar então pensei, nós roubo-bianos nós vamos começar a nossa juiz, a nossa prova de suporte e a ideia aqui, nós vamos pensar também nós vamos começar a jump into roubo-signature experiences, para sobre nosso trabalho, vai indo no futuro e qual é que diz que é a vida mais relevante então nós temos ênfase para oito episódios, então nós vamos começar para guiar de direcção e nada para highlight o que é importante naturalmente tem mais detalhes mas isso é algo importante agora aqui é importante para nós ter uma conversação sobre isso, então escuta também de outras pessoas que estão ouvindo, então uma coisa é que o Oliver e o Natalie não querem repetir o meu conan mas outra coisa é que o outro tem outros partners comerciais, para você dizer para você dizer eu tenho que ir lá em top de pesquisa e eu tenho que ir lá em top de pesquisa então isso é uma coisa muito boa a gente tem que dizer então nós temos esperado hoje em dia os followers que nós postam diferentes coisas para fazer vídeo e não tem coisas em mal é uma base de informação que sempre tem um pouco que tem um pouco de segurança que sempre tem um pouco de segurança que sempre tem um pouco de segurança que tem uma informação especifica sobre de que se trata pois nós temos não somente que não estamos pedindo mas nós temos que invitar um que está bem betrata então isso é um pouco relevante Então, a gente tem um interesse e conteúdo em diferentes formas de aliança, e você é acessível para a gente, para a gente é muito fácil. Então, a gente vai dizer que é o seguinte passo. Mas você pode ver a gente que gostou de vídeo, ou de vídeo, visual e de áudio. Então, a gente vai ver a gente facilmente, você vai ver na nossa Facebook-page, você vai ver em uma descrição, você vai ver em uma descrição, você vai ver os temas sobre esse episódio. Você vai ver em minuto? então eu vou precisar se você quiser o tema eu vou precisar de um minuto eu vou precisar de informação e vou seguir o dia então essa é ideia então eu tenho que fazer um trabalho com o que é então eu tenho que falar sobre quem é o que é mas eu tenho que fazer mas eu tenho que fazer então eu tenho que fazer o seguinte bloco o seguinte eu vou fazer o que é isso eu vou fazer porque eu tenho que falar com o senhor tem que falar sobre o topo e eu vou falar então eu tenho que falar que é muito difícil de acessar com o cliente para dar mais o que é que é o melhor que é um negócio que é claro que é o quarto que eu sou então eu vou falar sobre os câmeras que vai ter um processo um pouco mais transparente sobre um feedback que não está há segura que o processo não está transparente está muito, está clouded está colonial tem ups and downs e emoções estão só não está aqui a nossa esforça para sacar a informação enfim, por isso é de logo a minha revista Alright, thank you Anto, Admin, você pode add algo mais para nos finalizar? O que eu gostaria de visitar, como eu vi algum dia vídeo, como você não publicou é interessante, seguro para a iniciativa aqui tremendo e a Humber para a informação está existindo é uma coisa que está aqui, é empresário não existente, e seguro você não está drag de forma positiva e eu digo, keep it up Thank you, thank you, seguro é ideia para nós, se verdade a informação, você a informação tem e nós só saque a foto a minha aposição aqui com tem muita informação e fora tem a acessibilidade que nós queremos até a gente se a hora para ser mais acessível para se vamos ter uma específica informação para ir para a nossa Facebook para ganhar detalhes na oficina que estão interessados de seguro hopi, hopi, danke para a joinha nos hoje danke na enriquecedor e guests que estão conosco da team um dia mais danke no Sopimex Studio e assim a nossa finalização nos Episodos 8 e último Episodos danke na vosso followers e até depois Startup Aruba com Credits Tune na hora e a essa com a Startup o negocio via a ideia de Credits de Credits